A final do final é a FTP Quero fazer o nome que vai estar aí em FTP Por isso que é esta música é uma excepcional que está aqui esta música E esta música chama Station City, bora lá Eu sou devoir você Quando é comigo poder Estero mesmo mundo是我 Estou sem sentido Estou sem sentido A chão, o sede do vento E vamos um poeiro Pensando a gente ver A chão, o ar Sai da janela Por lá, tô com estrelas Tô com estrelas Temos o passo Não vou me envolver Não fica o nosso espaço Sendo o passo Temos o passo Temos o passo Terra na janela Temos o tempo Temos o lugar Do meu pensamento Temos o lugar Temos o lugar Temos o lugar Deixem-me ser de um beijo Vivamos no momento Nas águas do vento Deixem-me voar Deixem-me a janela Olhar a janela Oh, 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 oh A gente vai Oh, 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 oh Chega a dor Que queres salvar Minas águas do vento Que queres explicar O teu pensamento Que queres mudar Deixem-me voar Que queres buscar Com o meu Deus do vento Que queres salvar Do teu pensamento Que queres explicar Mas o teu pensamento Que God Que queres explicar Que queres praticar Do teu pensamento Que queres buscar Que queres yaros Um ar Obrigada!